Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso retorno triunfo aqui do gameplay de Plants vs Zombs. Vamos iniciar aqui o gameplay ao zombie coming. Ih, não cabe? Ao zombie. Ih, vamos lá! Iniciar nossa aventura. É, pessoal, queria falar pra vocês que eu ia começar a fazer nossas transmissões ao vivo aqui. E eu fiz um teste aqui fazendo de um jogo aqui do... Jogo famoso lá das moedinhas lá do... Do coin, né? Coin Masters. E tô dando um ban aqui de leve. Então vou ficar sem lives por enquanto. Vou ficar postando os vídeos. Se vocês quiserem pedir vídeos novos, a gente vai postando aqui de pouquinho em pouquinho. Vamos lá, clica em uma plantinha pra plantar. Muito bem, assim você é top. Pegue... Pega a planta. E eu vou tentar, pessoal, nessa série aqui, fazer o seguinte. Eu vou tentar salvar o plant o mais rápido possível. Tipo, muito rápido. Vamos usar toda a minha habilidade constante aqui pra tentar salvar. Eu pretendo deixar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou tá gravando aqui os vídeos constantemente e... Dependendo do feedback de vocês, a gente coloca outros jogos, eu coloco outras coisas. Mas tá sem áudio aqui, ó. Acho que eu vou colocar só os efeitos sonoros depois, pessoal. Não sei. Vou pensar aqui porque só ficar banindo aqui os efeitos, tá muito legal. Vamos lá, peguei esse on-flower. O girassolzinho ajuda demais. Vamos lá para o próximo nível. Será que a gente consegue... Uma quantidade muito grande de zumbis. Estamos em três partes do gramado agora. Olha, plante a... A girassol. Vamos ver se o girassol faz alguma coisinha boa pra ele nos ajudar. De repente, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos plantar. É quando vier a primeira... A primeira feleirinha de... De zumbi, a gente... Já coloco alguma coisinha, ó. Tá vindo, ó. Tá no meio. Eu vou deixar aqui só... Eu só quero duas fileiras de girassol. Não precisa de muito, não. E pra vocês que sabem o meu estilo de gameplay, eu tento deixar sempre o... O gramado mais bonitinho possível. Pra... Manter esse... Essa harmonia aqui. E também uma das formas de treinar. Porque o que acontece? Quando a gente deixa retinho, a gente tem que se concentrar e não morrer pro zumbi. E ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo organizando, a gente fica concentrado nas duas atividades. Então, você acaba conseguindo uma coordenação melhor. Então, é muito bom, pessoal. Muito bom. Vou colocar mais algumas plantinhas aqui. Pessoal, eu já quero ir pedindo pra quem tá assistindo o vídeo por aqui. Dá seu like. Seu comentário. Peçam jogos novos. Peçam... Uma série de plantas completa. Se bem que eu já zerei, hein? Mas será que agora a gente consegue zerar em um record? Pode ser, pode ser. Vamos ver se a gente consegue... Diminuir bastante essa questão da velocidade. Vou tentar ao máximo, pessoal. Pra zerar o mais rápido possível. Vamos ver se a gente consegue bater algum record. Pelo menos um record aqui do canal, né? Não sei se seria fácil conseguir bater outro tipo de record. Mas eu acho que dá pra chegar aqui em algum lugar mais longe. Pior que eu tô gravando essa gameplay aqui. Não sei nem se... Opa! Cereja. Não sei nem se eu vou poder postar. Não podemos fazer live. Bom, vamos ver. Vamos lá. Cereja. Boom! Ela explode. É bem fácil, na verdade. Aqui a gente já sabe o que ela faz. Já tem de cor, né? Se vocês também conheceram alguma versão nova do Plants aqui. Do 1. Alguma modificação legal. Pode falar aí que a gente procura e acha e faz e põe. Pessoal, eu sei que tá mostrando o mouse aqui. Mas, de qualquer forma, essa é a versão aqui do PC, tá? Eu acho que é a versão que eu mais gosto de PC. Porque... Ficar clicando, clicando. É legal. Só que não tanto, assim. Tipo... Ficar clicando na telinha mesmo. Do PC eu tô acostumado. Acho que é rápido. É bem fluido. Mas se bem que no tablet, no celular, também dá pra jogar legal. Naquela época lá que eu... Já faz tempo, né? Que eu jogo o Plants e quando eu postava vídeos de Plants. A primeira vez que eu comecei a jogar o 2. Eu jogava no... No computador, né? Porque no tablet não rodava. Ficava muito lento. Até que rodava um pouquinho. Acho que, pelo que eu lembro, uma das primeiras gameplays que eu tentei fazer. Do Plants 2. Foi filmando, né? Com o celular. O tablet. Nossa, gente. Ficou muito ruim. Ficou horrível. Então... Depois eu comecei a gravar mesmo direitinho. Bonitinho. Então foi melhorando. Mas e aí, pessoal. Me contem aí. Vocês são os gamers também. Vocês gostam de jogar outras coisas. É... Vocês estão de olho nessa nova geração aí de placas de vídeo. De Playstation, Xbox, novo. O que vocês estão achando de tudo isso? Vocês estão gostando? Vocês são do time de fazer o... De PC? Vocês preferem consoles? Contem nos comentários. Faz tudo na paz, pessoal. Todas são videogames legais. Consoles legais. É... Computadores legais. Tudo... Pra mim, eu acho... Eu jogo nos dois, pessoal. Particularmente, eu jogo mais no PC, tá? Porque também acho que vai muito pelo fato de que, tipo... Eu tenho um... Um domínio melhor, sim, sobre o PC, vamos dizer. Eu acabei acostumando, sabe? Tipo, ó... Comprar, às vezes, um jogo ou outro mais barato. Tal. Porque na época que eu começava a comprar jogos de PC... Jogos de PC... Não tinha essa questão toda de... Ai... Pode ser que tinha, mas não era tão... Tão legal, assim. Às vezes precisava de um cartão internacional, alguma coisinha assim. Tipo, comprar no videogame. Então, acostumei muito com o PC. Mas todos são bem legais. PCs e consoles. Inclusive, se alguém já tá perguntando aí nos comentários... Se eu pensei em pegar algum console... Eu gostaria de pegar um... Playstation, acho que é bem legal. Pra poder jogar um God of War. Gasto muito. Quanto tempo deu o vídeo, galera... Hum, tá o vídeo longo, hein? Vamos fazer o seguinte. Acho que eu vou passar mais uma tela. Essa daqui é mais uma. Vou tentar acelerar aqui pra passar mais rápido. Então, vamos lá, pessoal. Vamos passando de tudo, 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 tudo. É, galera. Eu acostumei tanto a jogar o 2 tanto. Que eu acho muito, sério. Muito, muito lento. É que é porque eu acostumei demais mesmo a jogar o 2. Acho muito, muito lento. Eu... Eu sou acostumado a jogar jogos mais... Mais... Rápidos, né? Tipo, com a maior dificuldade possível. Essas coisas. Já joguei bastante. Vários títulos. Então, eu gosto muito de jogar, tipo, ah... Que nem... Uma das coisas minhas preferidas é o Survivor Endless, por exemplo, do Plants. Eu acho top demais. Acho que é muito rápido. É isso que eu gosto. Tipo, eu já cheguei... Pode chegar sem bandeiras. Não lembro quantas bandeiras eu cheguei em 90. É muito... Muito longe. Eu posso até fazer aqui pra vocês, ó. Tentando chegar. Eu vou zerar 100% dessa vez aqui. Talvez vai ser a vez que eu vou mais conversar com vocês. Vou deixar até sem áudio aqui no jogo. Pra vocês poderem escutar minha voz aqui em alta qualidade. Vamos tentar chegar o mais longe possível, galera. Tentando chegar. E... É... Fiz uma pequena pausa aqui. Vamos ver se ainda continua o mito. Pessoal, tá muito fácil. Tá muito fácil, sério. Acho que tem que ter um pouquinho mais de dificuldade. Eu não tô entendendo. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo aqui, fiquei apaixonado. Foi tipo o meu irmão que tava vendo. O pessoal jogando no YouTube na época. Faz muito tempo. E o pessoal foi jogando, jogando Ele começou a jogar Eu comecei a tentar passar um pouquinho Tinha dificuldade, depois joguei um pouquinho mais Joguei um pouquinho mais E joguei mais, e foi Até ficar assim, meio desbouro Até me tornar o super mito de todos Mitoso Mito, mito Brincadeira pessoal, brincadeira, é verdade, ele é bom Vamos ficar Desplodindo essas coisas aqui porque Vai ser bom Agora você tem aqui Ai, tão bonitinho Barulho de mouse Barulho do mouse na cabeça do zumbi Brains Brains Eu vou fazer as vozes Pessoal, já que eu tirei a música Brains 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 Brincadeira pessoal, brincadeira Aqui é muito tarde Estou gravando esse vídeo aqui É meia noite Meia noite O horário é muito tarde Ser equipado do rubi Então eu consegui Pessoal Pessoal Eu vou ficando por aqui Acho que o vídeo tem um bom tempo Doze minutinhos E eu vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto Compartilhar com os amigos E dizer que O mito tá de volta Então falou E até a próxima E fui